Eu é que completei, dizendo que talvez seria já tempo de inclusive o rádio para todos os trios. Olha a cabeçada para o gol, Marcos pega e o levanta o gol! Gol! Jate do Coritiba! No primeiro lance, Marcos faz uma defesa espetacular, até com alguma reclamação dos jogadores do Coritiba que a bola teria entrado no rebote. Jesse enche o pé e manda para o fundo do gol! Aí fica sem problema para a arbitragem, sem dúvida para a arbitragem. O time do Coritiba comemora o gol de abertura do placar aos nove minutos do primeiro tempo. Jesse, camisa número três, um para o Coritiba, zero para a equipe do Palmeiras. Kleber em cara, outra vez ele vai para cima do Jesse. Foi derrubado, o juiz marca a falta do Jesse em cima do Kleber. Luan estava pendurado e não pega o Grêmio no final de semana. É a próxima partida do Palmeiras. Vai meter bola lá dentro da área, que nada, deu direto para o gol! 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 Marcos Assunção do Palmeiras! Um desvio no meio do caminho! Tira completamente o Edson Bastos do lance! E o Palmeiras empata o jogo em Curitiba! E foi o Jesse, que tu viu? O Léo Gábio? Caiu acho que foi o Léo Gábio. Eu tive a pressão do Jesse, o Caio também foi o Léo Gábio. O Caio enxerga bem. Mas o gol vai para o Marcos Assunção, certamente o gol vai para o Marcos Assunção. Camisa número 20, marca mais um no campeonato. Fez um gol na última rodada, faz o terceiro gol dele no campeonato. Marcos Assunção, camisa 20, o Palmeiras empata 10 minutos depois do gol do Curitiba. Pelo jeito que estava o jogo, grande negócio para o Palmeiras.